Vocês não vão acreditar, mas dentro de alguns minutos está chegando aqui direto na igrejinha aqui em New York o maior bonde de índias já visto no Brasil, cara! E aí, Loco, vai começar mais um vídeo do Los Kong Days Custom Um oferecimento, American Garage Bros Bikers Respeita os mais velhos, hein, Loco? Agora estamos falando do quê? Da Índia, pô! A Índia saiu em 1901, ela foi criada em 1903 Meio a validez, então temos que respeitar e por isso mesmo que esse domingo foi louco afinal de contas a gente conseguiu reunir muita Índia lá na igrejinha, cara Foi um encontro bem bacana A gente começou organizando, agradecendo já logo de cara a galera toda da Índia que foi lá e compareceu pô, o Flávio Fábio da Garazas pô, o Guilherme Malacarne que levou a 1948 dele Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês Foi o maior encontro de Índia da América Latina E isso tudo aconteceu na igrejinha do Los Condes Custo a igrejinha que hoje se tornou um ponto turístico aqui em Jundiork ou Jundiaí para os veigos e aqui em Jundiaí a gente tá conseguindo de novo reacender o cenário motociclístico aqui nessa cidade que já teve uma tradição motociclística muito grande e a gente tá trazendo de novo isso pra cá independente de marca, credo, cor, raça ou religião Bem-vindos aí por estarem mais um vídeo do Los Condes Custo Sou Flávio Terra, bem-vindos, cara Dessa vez, cara, vai ser um domingo diferentaço, cara Porque nesse domingo a gente vai ter o maior encontro de Índia da América Latina, cara Nunca se viu tanta Índia junto e hoje a gente tá aqui pra dar um valor pra essas grandes rivais da Harley-Daysson E o pessoal já tá chegando, cara, ó lá Eu só falo uma coisa No dia da Índia, qual é a moto que para aqui na frente, cara? Índia, cacete Não é de Índia aqui, não Não é de Índia aqui no poço quebrado Olha o que fica aqui, cara Atrás de uma Harley, velho, caraca, velho Eu não sei, mas cabe processo? Não, não, não Mas manda esses caras chegarem lá que eles estão querendo tomar um café Quando eles chegarem lá que eles estão querendo tomar um café Cada exceção na verdade, a gente prova Uma das coisas mais importantes que eu... Desde que a gente começou os nossos encontros na igrejinha do Mascão Discurso Foi sempre trazer pessoas de todos os locais Com tantas lives diferentes, estilos de moto diferentes Justamente pra ter essa integração E uma coisa legal que tá acontecendo É que a gente tá vendo a união da velha guarda Com a nova moçada que tá integrando aí Que tá chegando com suas motos aí E a gente tá conseguindo fazer integração Misturando estilos, idades, gerações E tentando criar sempre um ambiente positivo De como era nos primórdios do motociclismo Onde todos eram motociclistas ou motoqueiros A expressão motoqueiro surgiu no final dos anos 70 e começou dos 80 Até então todo mundo era motociclista Nesse momento a gente tá na expectativa das Índia que vão chegar Todo mundo ansioso aqui Por que você não veio de pijama? Ele tem pijama de ursinho Em 1953 a Índia foi comprada por John Brockhaus Que começou a importar Royal Infields E colocar o chanfro, o selo da Índia Nas motocicletas e vendendo para os Estados Unidos Daí já é a terceira dona da Índia Quando a gente lançou o evento Indian Day A gente imaginou que apareceu umas 10, 20, 30 motos O que é legal que a galera da Índia se empenhou Se reuniu e realmente fez a diferença Olha o tamanho do bonde, cara Ok, tem algumas rallies aí infiltradas Para aprender como a Índia funciona Mas teve muita Índia Lá no final do vídeo eu vou contar para vocês E a gente tem tudo auditado Para saber a quantidade de Índias que foram na igrejinha Cara, o que é muito legal é essa participação em massa Dos proprietários de Índia Teve dono de Índia que veio do Rio de Janeiro Teve dono de Índia que veio de Minas Teve dono de Índia que veio de tudo quanto é lugar Para participar desse evento É realmente assim para a gente um motivo de felicidade Ver que essa galera aí está junto com a gente também E melhor, nós também não esquecemos das Índias Aí chegando na igrejinha, cara Foi animal Animal Que da hora, velho Porra bacana pra caramba É índia pra caramba Bom dia Aê, louco Que da hora, velho Bora lá Bora lá E aí, Fabiano Opa Dá uma olhada nisso, cara Ó Todo mundo chegando agora na igrejinha Para encostar lá Hoje vai ser a festona, cara Porra, bacana pra caramba Agora sim, senhores Oficialmente aberto O dia das Índias, cara Você já tinha visto tanta Índia junto assim? Não Eu tenho Índia, mas nunca tinha visto Mas é legal Fala aí Show de bola Sabe o que a gente tá fazendo isso aí? Pra mostrar que não é a moto, velho O que importa é o espírito Você gosta de Índia Eu gosto de qualquer outra coisa Não interessa, né? Tudo bom E vamos falar a verdade aqui? Ela é melhor que a Harley, né? Melhor Com certeza O meu filho também acha É, eu sei É, ele falou Acha também? Acha Olha aí, ó Caraca, Gustavo Dessa eu não sabia não, hein, velho É Ele conserta as Ele mexe também? Claro Ele mexe com o Índia também? Ele mexe Ele que vai, a tua? Sim, senhor As duas? As duas Eita A do BM como a Índia Aê, Gustavo Depois dessa aí Manda um cascalho pra nós, hein E aí, filhão Que um abraço aí pra você Viu? Manda uma pra nós Pra mim e pro seu pai Dá desculpa pro teu pai, hein, velho Um monte delas Hoje a reunião mundial Você já tinha visto tanta Índia junto? É o melhor dos mundos Não treme, não passa a hora E não perde peça Olha, e não gasta dinheiro com o mecânico Também não Olha Dois em dólar Mas duvido que você já tinha feito um bonde Com tanta Índia Não, não Primeira vez Se fosse vocês o negócio não tinha acontecido Pô, legal pra caramba Parabéns Não, vocês também Que vocês ajudaram a mobilizar Gente só Eu tenho que ir de Minas Gerais Aqui em Rio de Janeiro Tem um senhorzinho de 80 anos Que veio aqui com vocês Tá andando de rádio, coitado Mas tá bom, né? A gente conseguiu reunir aí Vocês conseguiram, velho Viramos aí com duas, três aí Juntamos com o Arthur O Flávio lá da Garazzo também Deu um apoio legal, né, cara? Bacana Legal Obrigado aí pela junção aí Vamos homenagear essas motos Que são mais velhas Que a Harley Davidson, cara É isso aí Né? 1901 É isso, velho Valeu, velho Essa moto vocês não vão acreditar Mas ela é Indian De verdade, cara Olha aqui Você que é o piloto dela? Sim E aí? Curte ela? Sim Aí quando você crescer Você vai ter uma Harley? Pode ter Sacanagem, né, velho Sacanagem, meu Deus É tua? É É É original, não? Ela é É A Indian, ela falhou em 53, né? Aí na década de 60 Aí depois Uma empresa inglesa Ficou com a marca India Na década de 50 Que vendia motos Royal Enf Com a marca India Nos Estados Unidos Aí depois Eles pararam de fazer Indian E um piloto de corrida Que chamava Floyd Clymer Adquiriu a marca India Na década de 60 E ele adquiriu a marca India Ele queria reviver a India Ele fez um acordo Fez uma parceria com a Italjet No final da década de 60 É uma italianinha, então É Pra vender essas motos Como India nos Estados Unidos E aí ele fez essa parceria com a Italjet E desenvolveu essas mini motos Extra menor delas E aí vendia na Europa Como Italjet E nos Estados Unidos Como India O advogado dele comprou A marca India Do Floyd Clymer E fez até uma fábrica em Taiwan Fez uma fábrica em Taiwan Pra fazer essas motos em Taiwan Essas índias em Taiwan Pra vender nos Estados Unidos Com o projeto da Italjet E fez até Até o final da década de 70 Essa é uma das primeiras Essa é italiana Italiana É Mas era a India da época Realmente é uma India de verdade Porque é o cara que tinha a marca Nessa época Sim, ele tinha a marca Da hora E aí tá o piloto dela Caraca Piloto brabão, né É isso aí, irmão Roadmaster Cara É original essa pintura? Essa não Essa é personalizada Ah, você é personalizado? É uma 2018 Ah, com 8 mil quilômetros Puta, zero Zero, zero Caridado O pessoal da India Não tem preço, cara Isso é gostoso pra caramba É, né Turma é boa também? Gente boa demais Não é coxinha igual os raileiros? Não, aqui coxinha nada Aí sim Cara, só é Esse aqui é coxinha Esse aqui é coxinha Aí, Gaspar Caraca Veio com as duas? Veio com as duas Tá lá dentro Meu, você tinha visto Tanta India junto assim Num rolê assim? Vai, vamos Acho que foi mais do que O primeiro rolê que eu fiz com a India É mesmo? Primeiro tinha umas 40 India Eu já achei que tem mais Hoje, nunca vi, velho Pô, tá bacana Mas você viu que vieram estragar o rolê dos seis, né? Aí, ó Essa coisa dourada aí, ó Nunca, não vai O cara pendurou a jaqueta da Harley na minha India lá dentro Ih, rapaz, tá louco Tem India há quanto tempo? Eu tenho desde... Fazem dois anos E aí? Ah, é a melhor moto que eu já tive Esse cara aqui quer estragar a festa da India Vou colocar a moto dele no meio Já fiquei sabendo que você colocou uma jaqueta da Harley em cima de uma India Não, não, não É que as Indias tem que ser lá dentro Se não elas derretem Se não tô de plástico A India, ela derreta pra não derreter Ai, caraca, meu Deus Os caras chegaram em um grupo lá do WhatsApp Escreveram assim, ó Vamos fazer uma aposta de quantas Indians vêm? Aham Quatro Ó, você errou, tá? Acho que dessa vez você falhou Tem gente até do Rio de Janeiro Aê, louco Vem do Rio pra cá? Pô, maluco Valeu, cara Pô, dá hora Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês Você já tinha visto tanta India junto? Não Aí, ó Primeira vez Legal Mas é o maior encontro de India Do Brasil Da América do Sul Ué Latino-americano de India Eu, ó Gostei, gostei Gostei Latino-americano Aí sim, velho Caraca, velho É, louco Sempre lembrando que a gente faz os encontros mensalmente na igrejinha Quer dizer, todo mês Quer dizer, todo mês Normalmente, primeiro domingo do mês Nós fazemos os nossos encontros na igrejinha E a gente cada mês tem um tema diferente Provavelmente, ainda não sei A gente vai lançar em breve Fiquem ligados aí nas redes sociais Qual vai ser o tema Ou as motos a serem homenageadas Homenageadas na próxima igrejinha Eu tô com uma ideia aí Eu quero ver se a galera vai aderir Na verdade, tô com duas ideias Aliás, vou deixar aí pra votação Vamos deixar aí pra votação O que vocês acham? Eu tô pensando em fazer o mês que vem Ou o encontro das Royal Welford Ou o encontro das GS Das BMW GS As motos de aventura da Alemanha O que vocês acham? Vamos mandar os Big Trail Ou vamos mandar as Royal Welford? Deixa aí seu comentário aí Porque eu quero saber o que vocês querem ver Na próxima igrejinha Vamos encher de Big Trail Ou vamos encher de Inglesa Barra Interrogação Indiana Esses caras aqui Tudo isso é só tem A gente vai ver O meu xará lá atrás Acabou de sair O Flavinho da Garazas Tá lá falando pra tudo Mas esse louco aqui De onde você veio? De Brasília Brasília, cara E veio mais Vem de que moto? Uma scout Uma scout? E a coluna, tá boa? Tá ótimo Mas é lá Olha o advogado de defesa Aqui atrás Cara, mas Falou a real pra você Você já tinha visto Um encontro assim Com tanta índia Não Primeira vez E é a primeira vez que você vem na igrejinha É a primeira vez que eu venho aqui na igrejinha É a primeira vez que eu venho aqui na igrejinha É a primeira vez que eu venho aqui na igrejinha É a primeira vez É a primeira vez Eu passei várias vezes aqui no São Paulo Indo pra outros cantos Mas a gente já via A primeira vez Curtiu? Curtiu Obrigado, velho Agora nós vamos ter que pagar a visita Vamos tudo pra Brasília agora Vamos lá Valeu, irmão Valeu, irmão Acabei de descobrir que o Arthur vai comprar uma índia Nada contra Compraria sim Posso comprar O Flavio do Garazos aqui Deu um apoio legal pra gente também Ajudou a organizar A galera toda O que eu percebi Que a galera da Índia é bem unida também, né, velho? O pessoal tem poucos passeios Mas eu acho que agora sim Obrigado demais, pessoal Obrigado a você Obrigado a tudo O senhor diz O que eu estou bem aqui O pessoal hotel O pessoal Olha aqui o Ingrid O encontro O encontro é Aqui é pra todo mundo Quem é do bem Você tá bem vindo Aí colocamos 50 índias 50, caraca 50 50 Auditadas, hein É, pelo Arthur Pelo Arthur Quantas índias? 50, né? 50 Olha, tá igual o pinto no lixo Olha, a Tony que apostou em 4 Chupa, meu filho Chupa, mama Gostoso Acho que a gente tá trazendo 4 Vai escutar o Queen Normal Foi 8 Dinah 8 Dinah 50 índias O que aconteceu com as garras? O que? Não provoca Eu provoco Porque na próxima Vocês tem que encher aqui Seus pontos O legal é que assim A galera começou a nos procurar Tem gente que vem de lá Isso que é legal, né? Tem um cara que veio com uma 1948 Tá lá dentro Tá lá do Guilherme E vem do lado Puxando o ponte Não, e aquela italianinha ali Italianinha ali Da hora E aí nós temos uma visita diretamente Dos Pampas Gaúchos E veio com um guia Olha o guia aqui Olha o guia É, no dia da Índia Até o Junão curtiu o dia da Índia Vale Índia aqui, Junão? Vale, caraca Cara, e a gente teve um papo muito legal com o Gato, cara O Gato Nelson Gato Esse cara é um sobrevivente dos anos 70 Porque esse cara conseguiu ter mais acidente do que eu Aliás, o nome dele é Gato justamente por isso O apelido Porque o Gato tem sete vidas Eu acho que ele já gastou umas seis, cara Mas é legal e até a gente vai trazer ele Vocês vão dar uma olhada no papo que eu tive com ele lá na igrejinha E em breve nós vamos trazer ele aqui para um localcast Para todo mundo ficar sabendo Do que, como era vivido o motociclismo Lá na época da TV Preta e Branca Está vendo isso aqui, ó Dinossauro, velho É isso Esses caras judiavam da gente quando a gente era moleque Esses caras faziam bullying com a gente Pode crer, pode crer Na cidade universitária, sua mãe, cara Boa laca, velho Vocês vão saber em breve, velho Nós vamos fazer um localcast aqui Cara, vai ter história para a gente contar Vai, tem muita coisa Tem muita coisa Do cigano História do cigano Do Paulinho Baixaria Do Fará Do Zé Louco Do Melancia Melancia Velho Pô, tua memória está boa, cara Está, está mais ou menos Está mais ou menos Então em breve vocês vão ver, cara Um localcast Eu sou o negro gato Vocês vão saber, velho Esses caras não prestavam, não Agora é calmão, né? Para com isso Para com isso, meu Para com isso Está me dedurando Olha só, cara O cara é ruim, hein? O cara é ruim Essa molecada aí, ó É muito ódio guardado, velho A molecada que a gente judiava Quando cresce e dá nisso, né? Em breve, velho Vocês vão ver aí, cara Comandante, tua moto está aqui Deixa eu ver Essa daqui dá, hein, mano É, seus loucos Você acha que não encheu? Olha aí atrás, ó Encheu pra caralho E uma alegria aqui Para o tanto sorrir Foi bom hoje, velho Show de bola Nunca tirem na igrejinha Com o ar tão fresco Olha a galera da Índia aí, velho Caraca Eu vou aproveitar Que eu estou gravando aqui Para agradecer Para agradecer Toda a galera da Índia Que veio pra cá E, ó A filmação toda aí Veio e compareceu Valeu aí, seus mocos Valeu aí Que tipo Você já sabe Mas nem custa lembrar, né? Os Louscondes Custon Sobrevive de Likes Membros do canal Ou membros do site E também da venda De roupas e produtos Que a gente faz Então Todo mundo que está assistindo aí Está curtindo? Considere Curtindo o canal Está curtindo? Já deixa aí seu like Considere ser inscrito Do canal E também visite O nosso site Los Louscondes Custom É louco O bonde foi gigante Foi muito legal Ver toda essa galera reunida Todo esse povo aí Que apareceu lá na igrejinha É muito bacana Ver todo mundo chegando lá E fazendo a confraternização E o mais legal É a gente ver O feedback positivo De todos Cara, veio gente Do Rio de Janeiro Prazer Índia Veio gente de Do Paraná Eu queria lembrar O nome dessa galera Guaratuba, cara Guaratuba Veio de Guaratuba No Paraná Veio gente do Sul Veio gente de Curitiba Veio gente do interior de São Paulo Veio gente de tudo quanto é lugar Pra visitar a igrejinha Pegar a vibe positiva Lá da igrejinha Confraternizar com todo mundo E a gente só tem a agradecer a todos vocês Que estão a cada dia junto lá com a gente E também espalhando a vibe do... Eu não vou falar do motociclismo Eu não vou falar do motociclismo não Mas da maneira de viver a vida com respeito E levando a vida de uma maneira mais leve, né? Porrada a gente toma todo dia, cara Então, na hora que pega a moto É hora de aliviar a cabeça, né? Então tem que fazer isso aí Agradecendo a todos por isso E lembrar sempre assim Que a gente já falou nos outros vídeos Quando você vê os tizinhos de cabelo branco Respeita, alô Você não sabe a história dele Hoje o cara, às vezes, tá mais fraquinho, tá? Tem que andar com a moto mais de boa, tudo Mas você não sabe a história do cara, velho Então respeita, tá? Respeita O mercado nova tá chegando, é legal Pô, a estrada tá aí pra todo mundo Mas é sempre bom a gente respeitar as pessoas Afinal de contas Pelo incrível que pareça Nesse mundo detonado que a gente tá vivendo Antigamente, a gente quando era moleque A gente tava surgindo, né? Tava criando uma maneira de viver E seguindo, lógico, as normas bacanas Hoje, nós que éramos os errados naquela época Hoje nós estamos tendo que ensinar a molecada nova Como se comportar e parar com esse negócio de Ah, não sei Então, quer dizer Escuta os mais velhos, louco Só vai fazer bem pro seu, tá? Ah, senão vai ficar tudo louco aí E ficar vítima do salador Né? Beleza aí? Falou, gente Até a próxima aí Siga nos contos